Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal morre dubladora elza de frozen aos 21 anos mas antes de começar esse vídeo eu peço a você que se não for inscrito se inscreva compartilhe e deixe seu joinha a atriz mexicana andrea ruth dubladora elza de frozen em espanhol na américa latina morreu esta semana aos 21 anos a empresa de seu país não explica a causa da morte e a ruth se preparava para lançar sua carreira de cantora até o momento a família não revelou a causa de sua morte em sua conta no instagram já foi deletada é isso aí pessoal compartilhe e deixe seu joinha